Boletim Esportivo Com definições de classificados Para as oitavas de final da competição Vamos aos resultados Nós tivemos argentinos Júniors 2, nacional do Paraguai 1 O Corinthians na Neoquímica Arena Fez 3x0 no Racing do Uruguai E carimbou seu passaporte Para as oitavas de final Nós tivemos também o Internacional Que lá em Barueri perdeu de virada Para o Belgrano por 2x1 Enquanto que o Racing da Argentina Fez 3x0 no Esportivo Luquenho Nós tivemos ainda O empate entre Coquim Bonito E Red Bull Bragantino 1x1 Red Bull precisava ter ganho esse jogo E o Delfim que venceu o Real Tomaiapo Por 4x3 Esse jogo do Delfim é do grupo internacional Onde o Belgrano já é líder Independentemente dos jogos que o Inter tem a fazer Porque tem dois jogos atrasados O Inter não chega mais a primeira colocação No máximo briga pela segunda vaga Com o Delfim Que de virada bateu o Real Tomaiapo 4x3 Teremos aí jogos hoje e também amanhã Hoje 19h tem Metropolitanos da Venezuela Contra o Deportivo Garcilasso do Peru No mesmo horário na Argentina Jogam Lanús e Cuiabá Lanús já está classificado Como o primeiro colocado desse grupo 21h na Colômbia Independiente e Medellín Contra o Always Red da Bolívia No mesmo horário na Argentina Defensa e Justiça Contra a Universidad César Valerro do Peru Esses dois estão eliminados É só para cumprir tabela 9h da noite Lá na Arena Castelão Tem Fortaleza e Trinidense do Paraguai No mesmo horário O Boca recebe o Nacional Potosi Mas aqui o Fortaleza já é Primeiro colocado do grupo O Boca deve ser o segundo Jogos de amanhã 19h em Curitiba O Atlético Paranaense Contra o Esportivo Ameliano do Paraguai No mesmo horário Tem Danúbio e Raio Zuliano Nós teremos ainda amanhã Às 9h da noite União La Calera do Chile Contra a Aliança Petroleira da Colômbia No mesmo horário No Mineirão O Cruzeiro joga Contra a Universidade Católica Buscando aí a vitória Para ser o primeiro colocado Do seu grupo Vamos passar então Para Libertadores da América Também seis jogos ontem Também definições acontecendo Resultados na tela para você A RDU bateu o Universitário 2x0 Júnior Barranquilla e Botafogo do Rio Empataram sem abertura de contagem Com isso o Barranquilla fecha em primeiro lugar No grupo e o Botafogo em segundo O Penharol bateu o Rosário Central por 2x1 Já o Atlético Mineiro Com dois gols do Pedrinho Fez 4x0 no Caracas E fecha o grupo na primeira colocação O Penharol em segundo Nós tivemos o Flamengo Que fez 3x0 no Milionários Com dois gols do Pedro E o Bolívar fez 3x1 no Palestino do Chile Com esses resultados O Bolívar é o primeiro colocado O Flamengo fica em segundo lugar E vai para o Pote 2 No sorteio da segunda-feira Jogos de hoje Da Libertadores da América Conferindo para você 19 horas Lá no Couto Pereira Em Curitiba Tem o Grêmio Contra o Strongest da Bolívia No mesmo horário Em La Plata Na Argentina Que no Estudiantes Recebe o Roachipato Do Chile O Grêmio tem que ganhar o jogo 9h30 da noite Lá em Guayaquil O Barcelona recebe O Cobressal do Chile No Morumbis O São Paulo Joga contra o Tadieres Também precisando vencer Ainda que seja Pela contagem mínima Para garantir O primeiro lugar No seu grupo Finalmente Sem o Portém E o Colo-Colo Do Chile E o Fluminense Que recebe O Aliança Lima Do Peru São jogos de hoje Passando para amanhã 19 horas Tem o Del Valle Contra o Liverpool Do Uruguai No Allianz Parque Tem Palmeiras E São Lourenço De Almagro Da Argentina Jogo despedida Do menino Hendrick Teremos ainda amanhã Às nove da noite Lá no Paraguai O Libertar Contra o Nacional Do Uruguai O River Plate Da Argentina Recebe o Deportivo Tátira Da Venezuela São jogos aí Que não encerram Porque tem os jogos Do Grêmio Ainda pendurados Independentemente disso Segunda-feira Tem o sorteio Do chaveamento Das oitavas de final Da Libertadores Da América